O que é isso? O que é isso? O que vamos fazer? Meu Deus! Deixa comigo! Eu cuido deles! Cubram as saídas! Estão indo para a saída de trás! Vamos! O que você está fazendo? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado. Eu não sei quantos são. Eles têm que passar por aqui. Masculhem a área. Peguem eles! Eles estão seguindo! Droga! Abaixe-se! Tem um soldado ali! Como você consegue respirar nisso? Eu não estava mentindo para você. Você viu ele? Não. Está vazio. Eu não vi nada. Vasculhe a área. Mas estou ele! Não. Toma! Peguei você! Droga, Bill! O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser um contrapeso. Ok. Torte acorda e eu vou descer! Dentro! Joel? Merda! Estão vindo! Puxa a corda! Ali! Como é que está? Estou rindo o mais rápido possível! Droga! Ali! 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 Estou esperando, Ellen! Espera aí! Droga! Tudo bem? É! Você consegue! Tudo bem! Que droga! Não está acordando! Rápido! Estão chegando! Não agarrem! Estão chegando! Não agarrem! Que droga! Deve se matar! Que droga! Estão chegando! Vida! Vida! Meu Deus! Pra que lado? Por aqui! Corre, Ellie! Lindo! Gente, atrás de nós! Rio, vamos! Merda! Estamos entrando pela porta! Afaste-se! Vamos! Merda! Troca os teus filhos! E aí E aí E aí Vamos! O que é isso? O que é isso? Prepar! Strong! O que é isso? O que é isso? Não é isso? O que é isso? Oh! O que é isso? No! Descobrindo! Conseguimos! Ah! Ah! Vai! Abre-se! Abre-se! Vamos! 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 Ah! O que é que a moto eu te guia? Vi tem cobertura! Vi tem cobertura! Vá! É grilão! Não deixe, entregue no prédio! Filho da puta! Viram alguma coisa? Vamos para a ponta! Fome! Os bandidos estão entrando no prazo! Não, estamos presos! Estou aqui! Ele, se esconde! Maria! Ali! Pega ele! Ok, vai! Ok, vai! Vamos! 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 Me dê cobertura! Me dê cobertura! Vamos! De volta aos cavalos! Vamos! 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 Aqui! Toma isso! Vamos! 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 đến! Isso! 멋! Ah! Se dane! Vamos sair dessa sala. Tá bom. Vamos! Vou bloquear o caminho deles. Cubra as escadas. Vou bloquear o caminho deles. Escutou isso? Isso ou no telhado? Eu sei! Não! Não! Hm! 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 Ah! Ah! Estamos bem, garoto. Não tá aparecendo. Mantenha o foco, vamos conseguir. Estão vindo mais! Quantas dessas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Ei, garota. Quê? Sabe, acho que conseguimos. Tipo, matamos todos? Não fique desapontada. Ah, cara. Não. Merda. Ela caiu em algum lugar do morro, mas não vejo ela. Vem aqui. Vem aqui. Sabe, viu? Vem aqui. Vem aqui. Sabe, viu? Vem aqui. Vem aqui. Eu não sabia. Eu não sabia que era mesmo. 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 Vem aqui! Não sabia que era mesmo. Não sabia que era mesmo. Merda. Não, 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 não. Vamos lá. Puxa. Esse é o caminho de volta. Aguente, Ju. Fica de olho na área. Veja se ela não está se escondendo por aqui. O quê? Onde? Tô vendo elas! Eu tô nevada. 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 Calma! Tô te mantendo viva! Calma! Tô te mantendo viva! De qualquer jeito, você vai falar! Rápido! Não deixem ele pegar você! Eu tô nevada. 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 Acabe com ele! Fira ele! Ah, merda! Filho da puta! Ah, merda! Ah, merda! Me solte! Eu vou... Acabar com você! O que você está... Mas que droga! Espera aqui... Agora... A garota. Ela tá viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota. Merda! Preste atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela tá viva. Ela é o novo mascote do David. Funde. Na cidade. Na cidade. Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca. É bem ali. Pode verificar. Pergunta a ele. Vamos. Eu vou te falar. Não tô mentindo. Não tô menti... Não tô mentindo. Vai à merda, cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Não. 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 Ei, мой. Não encerco nada. Procure mais. Quero passar por aqui em tempos que pegava. Deveríamos estar se movendo la... O que você tá vagando pela cidade estamos protegendo a saída! Olha! A garota é mortal e não sabemos onde ela vai aparecer. Piquem de olhos e ouvidos abertos! Você vai pagar o poliço! O que é isso? Por que as coisas da Ellie estão aqui? Meu Deus! Tenho o que achar ela. Tenho o que achar ela. O que é isso? Ellie! Não tem problema de existir. Não tem vergonha nisso. Acho que não. Não é o seu estilo, né? Pode tentar implorar. Vai a merda. Não acha que não parece, hein? Deixa eu dizer uma coisa. Você. Eu sou o pai. Elis! Não! Não! Não toque em mim! Não! Tudo bem. Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Lão. Sou eu. Ale toque em corrave. Olha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto